Mais um dia aqui, deixa eu abrir essas janelas, levar a Isabela pra escola também, né? Porque não tem um dia de pai nessa casa, tem que cuidar dessa candanga todo dia, ela vai pra escola, a Maria. Vou acordar essa bicha aqui, cara aí. Isabela, cadê a luz desse quarto? Você tem que acender, senão ela nunca acorda. Isabela acorda. Cadê a Isabela? Ela é louca, ela tá acordando nessa hora, hoje não tem aula não. Hoje tem sim, hoje é quinta-feira e você vai pra ela, tá entendendo? Que saco, não aguento mais estudar, vou fazer 18 anos pra ir embora dessa casa, não aguento mais você. 18 anos, daqui 10 anos, né? Só se for. Ah, Maria. Coitada, sonha alto. 18 anos, vai sonhando. Vai sonhando. Tá, eu quero uma maçã, mãe. Vou comer aqui uma maçã. Resolveu ser saudável hoje. Mãe, eu posso levar um presente pro meu namorado? Ou pro meu amigo? Que namorado? Não tem namorado não, agora amigo pode. Pro meu amigo. Que amigo é? Qual é o nome dele? É... É Matheus. Aquele Matheus lá, não. Não, não, mãe. Não é ele, não é ele, é outro. É outro. É outro. Certeza? Sim, certeza. Ai, 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 olha lá que eu te proibi de conversar com esse moleque, entendeu? Sim, mãe, tudo bem. Depende do presente, porque é aniversário dele. Ó, eu vou levar pra ele de presente. Mãe, promete que vai deixar eu dar pra ele o presente. Depende, eu tenho que ver o que é primeiro. Mas o que? É aniversário dele? É só porque eu quero presentear ele, ó. É isso. Vou dar uma... Uma achatada. Não, é óbvio que não, minha filha. Você já foi suspensa por três dias e ficou de castigo por um mês, você lembra? Então eu posso levar um rajão pra colocar... Você não vai presentear ele com coisa nenhuma. Eu ai de você se a diretora me ligar de novo, ouviu? Tá bom, vou levar isso aqui pra ele, tá, ó. Hum, tá bom. Posso dar pra ele? Pode. Tá bom, obrigada. Eu nem entendi o porquê desse presente, mas tá bom. Tá bom, mãe, vamos pra escola que já tá na hora. Vamos lá no carro pra pegar a garagem. Eu preciso gravar um story. Ai, mas é viciada essa menina, se age a blogueira, né? Coitada. Sim. Oi, meus seguimores. Os seguimores dela, um total de cinco. Eu... Não, não, mãe, tô gravando story. Olha, gente, hoje eu vou dar... Story pra cinco pessoas. Você vai dar o quê? Repete. Eu vou dar o quê? Tá rindo por quê, Isabela? Eu vou dar o presente pro meu namorado, mãe. Seguro do namorado, o quê? Não, meu amigo. Não, você não vai mais dar esse presente pra coisa nenhuma e eu vou te vir... É sério que eu vou ter que te espionar na escola pela segunda vez? Pra ver se você não tá de namoro? Mãe, não precisa, não precisa. Tá bom, gente, tchau. Depois eu mostro pra vocês como foi eu dar um presente pro meu namorado. Pro meu amigo. Beijo. Isabela, Isabela, Isabela. Ai de você, se me aparecer com alguma encrenca ou a diretora me ligar. Tá bom, mãe, relaxa. Vamos aqui na garagem pegar o carro. Ai, pronto, vamos. Vem. Meu Deus. Mas é tonta. Mãe, cadê você? Eu tô aqui na garagem, minha filha. Ai, meu Deus, mãe. Você abriu o portão com eu em cima, doida. Você saiu pra fora. Olha, mãe, meu amigo ali fora, ele já tá indo pra escola também. Ali é o Matheus. Ali é o Matheus. Ah, qual Matheus aí? É aquele lá ou aquele outro? Esse aí, ó. É o Matheus. Tá, mas é aquele lá do namoro ou é esse outro? Vou dar, atropelar esse câmbio aí. Ah, é outro, mãe. É outro. Acho bom. Posso sair? Pode. Gente, vou filmar a reação do meu namorado quando eu dar pra ele um presente. Ó, eu vou embora. Agora, se eu receber alguma ligação da diretora ou alguma notícia de boy que tá contigo, você vai levar o caspo. Tá ouvindo? Tá bom, mãe. Tchau. Tchau. Ai, ai. Ai, gente, vou procurar aqui o Matheus pra eu dar o presente pra ele. Deixa eu ver se ele tá aqui nessa sala de pintura, de arte. Não, não tá aqui também não, gente. Ele gosta de ficar aqui desenhando assim, né? É um desenho bem feio. Mas tá bom, deixa eu procurar ele lá embaixo. Eu acho que ele não tá aqui em cima, não. Hum, ele deve tá lá na quadra, gente. Eu vou lá agora. Ai, gente, eu vou chegar lá que com certeza ele tá aqui. Ahn, Matheus. Matheus, cadê você? Ai, meu Deus, que isso? Piranho. Ai, meu Deus. Meu Deus, Isabela. Não é isso que você tá pensando. Para, para, para. Eu trouxe até um chocolate pra você. Olha aqui, eu ia te dar esse chocolate bem gostoso. Mas aí eu te pego com essa... Quem é essa mocréia aí atrás de você, essa piranha? Não é nada, ela é só amiga minha. Ah, vocês são amigos e estavam se pegando. Coisa linda, né? Ela que me beijou. Mentira, e você continuou. Claro que não. Continuou sim, cantando. Ela fez isso agora. Que mentira. Olha só. É verdade. Eu não gostei nada disso. Eu fui traída na cara dura. Agora eu sou corna. Olha aqui os chifres nasceram, já consigo ver. Eita, que drama. Ai, que drama. Terminou. Acabou tudo, seu candango. Não, por favor. Sim. Você não me merece. Tchau. Ai, meu Deus. Agora eu vou ir no salão porque eu preciso fazer meu cabelo, minhas unhas. Porque aquela dona Isabela me deixa de cabelo em pé, viu? Meu Deus do céu. Tá. Cheguei aqui no salão. Bora lá. A gente, eu preciso de uma hidratação. Ai, Jesus amado. Aquela Isabela lá, só por Deus. Preciso relaxar também. Porque ela me deixa de cabelo em pé. Aff. Nada melhor do que descansar e cuidar de você mesma, viu? Porque, pelo amor de Deus. Cuidar de criança é um horror. Vou fazer minhas unhas aqui. Vou ficar bem chique. Ai, ai, ai. Se a Isabela me estressar mais alguma vez. Meu Deus do céu. Vou perder o controle com ela. Ai, ai. Buscar a Isabela aqui mais um dia. Tia, ela que misericórdia. Eu não aguento mais essa candanga. Me estressando todo dia. É, acorda quando vem pra escola. Isabela! Cadê essa candanga, gente? Ai, mãe. Oi. Deixa eu limpar o foro. Cadê você? Ah, tá aqui. Oi. Oi, tudo bem, filha? Como foi a escola hoje? Que cara é essa? Por quê? Minha cabeça tá doendo. Minha cabeça tá doendo. Adivinha por quê? Não sei. Tá nascendo um bar de chifres na minha testa, mãe. Que chifre o quê, minha filha? Nem namora, sem namora. O Matheus Rio me traiu. Aquele Matheus lá que eu proibi você falar com ele? Oi, olha que... E por acaso você deu... Então era esse o Matheus. Então não existe Matheus 2 nenhum, né? Não existe, mãe. Vamos pra casa que lá eu vou ter uma conversa contigo e o castigo de uma semana passou pra um mês e o castigo de um mês passou pra dois meses. É isso mesmo. Não, mãe. Isso é castigo demais. Tá nascendo um chifre aqui na minha cabeça. Que nasce mesmo, Toneira. Tô pouco me importando. Pouco me importa esse negócio. Tô com saudade dele. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ai, Jesus. Mas você é trouxa ou o quê, minha filha? Você é trouxa ou se faz? A Maria. Eu vou chorar, mãe. Eu não aguento essa vida. Ai, mãe, socorro. Eu estou morrendo de dor. Coitada. Eu acho que eu tô com dor do menino. Teve que aturar esse drama todo seu. Nossa, você é muito chata. Pra que isso? Eu tô sofrendo aqui. Eu sofrendo. Eu te avisei que aquele moleque não prestava e proibi você de falar com ele. Não proibi? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Olha o que eu vou fazer. Vou me jogar da escada pra ver se não nasce partífero. Olha aqui. Ah! Meu Deus! Minha cabeça. Ai, eu acho que eu preciso conversar com o menino lá e falar assim, meu filho, tá tudo bem? Desculpa o drama da minha filha. Ai, ai. Não, eu quero mais socar a cara dele. E você também, minha filha. Por que que você tá namorado escondido? Oi, Matheus. Se você estiver vendo essa mensagem, eu te amo. Me perdoa. Gente, mas é trouxe, pelo amor de Deus. Ai, mãe. Pelo amor de Deus. O que que eu faço? Eu vou ter que te mudar de escola, né? Só assim pra você parar de ver o Matheus. Não, mãe. Não me muda. Não me muda. O que esse candalo tá invadindo a minha casa, é? Ah, mas ele vai ver. Banido com sucesso. Ai, Matheus. Quem é? Ai, o Matheus. Ai, Matheus. Na minha casa, ele não entra mais. Mas ele queria se desculpar. Ou, às vezes, ele queria falar mesmo. Isabela, você é trouxa o quê? Ai, eu não sei, mãe. Eu acho que eu sou... É corna mesmo. Você é tudo, né? A Maria. Vou ter que te mudar de escola, conversar com a diretora. Ou então eu te mudar de classe. Porque, af... Lá eu posso arrumar outro namorado, né? Pode, mãe? Não, é óbvio que não, né? Ah, eu vou chorar. Eu vou sair dessa casa. Chore. Você vai ficar dois meses de castigo, entendeu? Tá bom, mãe. Você aprende. Você me falou. Ai, que saco. Ai, como eu vou assistir... Amém. Cara. Cara. Eu vou linkar. Eu vou mandar computer. Tudo bem, barulhfo? Tchau.